Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores deputados. Eu vou continuar a falar de ontem, mas antes eu queria agradecer ao governador pelo encaminhamento dessa PEC, que era de interesse da segurança pública, e que lá na PEC da Previdência, juntamente com alguns deputados aí, com o Thiago, com o Ceim, com outros deputados da Comissão de Segurança, nós defendemos muito. Eu vou continuar ontem a falar sobre o Código de Trânsito e o Estar em Curitiba, o Código Brasileiro de Trânsito, ele deu a liberdade para os municípios regulamentarem seus estacionamentos. Curitiba tinha o Estar, que era o Estar Visito, ou seja, aquele cartão que você colocava os dados e estacionava. Hoje foi implantado o app Zoom Estar Digital, que foi feito por alguém que é interessante saber por quanto vendeu para o município, ou o que ele está ganhando com isso. Mas eu venho falar disso aqui porque eu tenho algumas críticas a fazer. Se você estacionar seu carro e parar e passar um guardinho, ele vai te multar. Se você parar para estacionar e pôr o Zoom, e ele estiver passando, ele vai te multar. O estacionamento na vaga do Estar, se ativar o app, ele cria esses problemas. É imprescindível que o motorista regularize isso junto a um site. A informação, gente, se você estacionar lá e colocar alguma informação polêmica indiana, às vezes, correta, isso vai ser multado também. Ele não tem a tolerância. Se a vaga permanecer um certo tempo, alguns minutos, segundos após o tempo necessário, também vai ser multado. A regularização dessa multa é feita num site e você tem que pagar R$ 30,00 para regularizar essa multa. Antes era R$ 20,00. Esse site da URBIS, você pode fazer isso em cinco dias. Não sendo feito, você vai sofrer uma multa de R$ 195,00, que é uma multa gravíssima. Por que falo isso hoje aqui? Porque nós tínhamos de estar... Funcionava bem. Aí criaram agora essa nova modalidade. Tecnicamente, ela é moderna, é. Mas ela traz alguns entraves. Se a pessoa de fora não tem o aplicativo no seu celular, se algumas pessoas não têm celular, com o aplicativo que vai acontecer. E é preocupante essa situação, porque poderia ter deixado a Prefeitura o estar anterior, aquele com o cartão que você poderia estacionar. Aí você tinha muito mais facilidade para adquirir e até para preencher e estacionar. Essa é uma preocupação grande, além de que em Curitiba, como no Brasil todo, nós temos aí centenas de radares espalhados, alguns ratoeiras, que pegam e criam um problema sério aos motoristas. Nós estamos preocupados com a situação, por isso estamos trazendo aqui. Eu tenho um prefeito aqui da região metropolitana, que ele, quando assumiu a Prefeitura, ele retirou o estado e retirou Lombadas, que era para amenizar até esse prefeito, porque ele teve coragem de fazer isso. Aqui em Curitiba, somos massacrados com os radares e com essa nova modalidade de estar, ou seja, o Zoom estar. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. E aí Música 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 O que é isso?